Atenção pessoal, a era virtual traz para vocês o Hiro H7500+. Um aparelho com uma tela de 5 polegadas. Já está ligado, vou mostrar a pontuação no AnTuTu, 12.264, mostrar a informação de sistema, então é um aparelho Quad-Core com 1.2 GHz, uma resolução de tela de 1280x720, possui uma câmera traseira de 12 megapixel e uma câmera frontal de 5 megapixel. Um celular super rápido no seu manejo, olha que passa as telas super rápido. Sempre reproduzo um vídeo em HD. Para vocês terem uma noção bem real do... Note que a tela é incrível. E aí 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 Fazer com qualquer outra coisa Vou abrir a câmera dele Agora é possível abrir a câmera e ainda o vídeo continuar Em segundo plano Vou fechar o vídeo Esse também tem essa função Você segura O botão E ele em 3 segundos ele é capaz de tirar 40 imagens De aplicativo Já foi batido nos outros vídeos Roda qualquer jogo Roda qualquer jogo pesado ou leve Esse celular É do fabricante Hiro E agora vou mostrar para vocês rapidamente também É o A9600 Kaiser Ele possui uma tela de 5.3 megapixels Desculpa, 5.3 polegadas Vou mostrar Vou mostrar Como já é de praxe Mostrar a pontuação dele no AnTuTu e as configurações Então Celular quad core Com 1.2 GHz 1 GB de RAM A resolução de tela É de 960 Por 540 Por 540 Possui uma câmera traseira De 8 megapixels E uma E uma câmera frontal De aproximadamente 5 megapixels Também vou reproduzir aqui um pouquinho De De vídeos em HD Célular Célular super bonito É Não foi tão difícil para encontrar você, Toretto Não foi Foi Duas semanas Eu não vi isso já Isso faz você preense Predavelmente E a área de trabalho Predavelmente é Predavelmente I can reach out and break you whenever I want. You believe in ghosts? Maybe the lady we once knew is gone. You don't turn your back on them, even when they do. This, like the Da Hero, is also able to drive the video in second plane. The camera of this camera is excellent. And you're holding the button. He is able to take 40 images in 3 seconds. I'm going to do a demonstration again. I'm going to do it again. You're holding the button. And he, with a gunpowder, he, in 3 seconds, is able to take 40 images. This is a game that I put on it. It's 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 a game that I put on it. Tudo muito sem lag. O celular também com o processador muito rápido. Capaz de executar qualquer função com rapidez. E roda qualquer jogo. Pesado ou leve. Filmes em HD. Jogos em HD. E agora eu vou mostrar os acessórios. Então para ambos. Temos uma película protetora de brinde. Uma caneta touchscreen para a tela capacitiva. Carregador mais o cabo de dados. Um fone de ouvido. Cada um duas baterias. Ambos de brinde também. Um cartão de memória de 16 gigas. Para o celular Hiro. Acompanha essa capa de silicone. Não é acrílico. É silicone mesmo. Note que ela é bastante flexível. E evita riscos. E protege das quedas. Para o A9600. De brinde vai essa flip case. Então você substitui. A capa traseira do seu celular. E essa parte protege a tela. Ambos. O envio será. Com as duas. Com duas baterias. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitei um vídeo. Para mostrar os dois aparelhos. Quem tiver dúvida. Eu posso especificar os pós. E os contras de cada aparelho. Procure também maiores informações. Nos canais. Como o Mercado Livre. Facebook. Ou então pessoalmente. Pelo contato. Na descrição do vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.